Pois é pessoal, mais rumores estão pipocando sobre os novos lançamentos da Apple que vão ocorrer agora, no próximo dia 15 de setembro, no caso amanhã porque eu estou gravando esse vídeo no dia 14 e publicando no mesmo dia 14 e o evento tem como frase, o tema no caso, Time Flies que na tradução para o português é o tempo voa e não deve ser para apresentar os novos iPhones mas sim outros produtos que ainda assim são bons iPads, Apple Watchs, caixas de som, AirTags, que são novos dispositivos e se liga aí que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso é logo após a vinheta e está bem legal Fala galera, segundo o leaker John Prosser, que já apareceu aqui no canal várias vezes a Apple deve mostrar o chamado Apple Watch SE entre muitas aspas, até porque esse nome não está confirmado nem deve ser esse nome aliás, junto de um modelo Pro que na verdade seria um modelo comum a Apple meio que está mudando as coisas é tipo, o iPhone 12 Max será o iPhone 11 atual e aí teremos um iPhone 12 que na verdade não será o sucessor real do iPhone 11 é mais ou menos isso, eles estão meio que mudando de nome também devemos ter aí a revelação de dois novos iPads que seria o iPad 8 e o iPad Air 4 que tem um design mais parecido com o Pro e tudo mais já os iPhones realmente não devem aparecer nesse evento de agora, na metade de setembro nem mesmo os AirPods Studio que seriam aí os headphones da Apple a gente até fez alguns vídeos sobre isso se você não viu porque não está inscrito no canal já se inscreve, abre o sininho aproveita e deixa o like no vídeo que me ajuda demais mas beleza, vamos falar aqui do Apple Watch SE que novamente pode não ter esse nome eu acredito que não terá mas já é uma confirmação de um modelo mais simples só que novo e também consequentemente mais barato então vai ficar mais acessível inclusive com esse lançamento a Apple deve descontinuar alguns outros produtos esse suposto relógio terá as versões N140 e N142 cada um com a sua variante S ou B aí você já está assim o que você falou aí Matheus? não entendi nada, que língua é essa? pois bem, a letra S é referente a suporte apenas a GPS enquanto a letra B refere ao suporte a conexão LTE beleza? então é um chip virtual e a outra é o normal tipo esse aqui, não é normal já a numeração N140 é referente ao tamanho dele então esse é 40mm e o outro que é N142 pode ser 42 ou 44mm acredito eu que seja 44 até porque o design dele será igualzinho esse aqui só que não terá tela Always On Display ou seja, vai ser a mesma coisa do Apple Watch Series 4 vamos dizer assim só que não terá o Always On Display que é a tela sempre ligada porque aqui a tela está sempre ligada tampouco terá o ECG que é o eletrocardiograma são coisas que passam batido por mim para ser bem sincero eu usei o eletrocardiograma uma vez só para testar mesmo porque não faço uso então tipo, eu pegaria esse na real se for mais barato né pô, tamo aí além disso o relógio deve contar com o chip M9 que para ser bem sincero ninguém, nem eu, nem ninguém sabe do que ele é capaz mas eu acredito fortemente que ele deve ter o mesmo desempenho do Apple Watch Series 4 que aliás deve ser descontinuado deve ser a mesma coisa do Apple Watch 4 só que com algumas mudanças e faltando alguma coisa e o design vai ser igual então é isso é o Apple Watch 4 renomeado com mudanças internas atualizadas é tipo o que eles fazem com o iPhone SE mesmo só que não vai ser Apple Watch SE vai ser Apple Watch Apple Watch apenas até porque essa é outra possibilidade da Apple chamar ele somente de Apple Watch e Apple Watch Pro o Apple Watch Pro seria exatamente esse aqui tipo o Apple Watch Series 6 seria o Apple Watch Pro e o Apple Watch Apple Watch seria o Apple Watch SE que a gente está falando não sei se eu confundi vocês agora mas é isso que a Apple quer fazer tirar essa numeração coisa que ela já fez com os iPads tipo o iPad 8 que a gente falou aí não será iPad 8 porque não existe iPad 7 não existe iPad 6 existe o iPad daquele ano então saiba disso também mudando de assunto o Licker também falou um pouco sobre os iPhones 12 entrarem em produção em massa somente nessa semana o que até reforça um pouco se a gente analisar bem deles nem serem apresentados nesse evento de metade de setembro é apenas isso vai ter outro evento só falando deles tem gente que acha que amanhã teríamos iPhone tomara mas eu acredito que não também aparentemente existe a possibilidade da Apple lançar outros produtos que a gente não esperava como por exemplo o HomePod Mini que seria uma caixa de som um pouco menor a gente já fala sobre isso e também os AirTags que basicamente são dispositivos de localização que utilizam uma tecnologia nova chamada UWB que na verdade é Ultra Wide Band essa tecnologia já está presente no iPhone 11 Pro Max também em outros dispositivos como linha Galaxy S20 etc e serve tanto para localização como precisão de centímetros quanto para utilizar no uso do AirDrop para transferência de arquivos então ele auxilia isso daí todo mundo está refém de informações a gente não sabe como é que vai ser a gente pode imaginar na verdade tipo você colocar o AirTag na mochila na sua chave do carro na sua bolsa e aí você consegue localizar com precisão porque tem centímetros então tipo como é que eu posso dizer sabe? batata quente batata santa chegando perto é mais ou menos isso eu coloco ele aqui e eu estou aqui abro o aplicativo do buscar meu iPhone está tipo você está a sei lá 1 metro do dispositivo você chega perto você está a 33 centímetros então isso é interessante vai ser bem diferente infelizmente a gente não tem o preço deles mas cara é bacana porque vamos imaginar a seguinte situação você foi sequestrado e está com o AirTag no bolso cara você pode você não porque você foi sequestrado mas alguém pode chamar a polícia e mandar a localização em tempo real então é interessante isso mas requer o iPhone acredito eu para ter a localização perfeita então se alguém desligar o iPhone meio que já era ou não vai que tem um chip lá dentro não entendo como é que funciona mas será meio que interessante porque assim como o Apple Watch pega as redes Wi-Fi do iPhone acredito eu que esse produto pegará as redes Wi-Fi então tipo o iPhone acabou se você já se conectou sei lá você saiu só com os AirTags no shopping e uma vez o seu iPhone entrou na rede Wi-Fi do shopping então lá você vai conseguir localizar a pessoa mesmo se o iPhone dela desligar porque aquele produto está usando a rede Wi-Fi é meio sabe é meio louco mas acredito eu que será assim vamos aguardar para ver aproveita e já deixa a sua opinião o que você está esperando sobre isso compraria ou não ninguém sabe o preço a gente pode chutar entre 69 e 99 dólares já existem outros dispositivos de localização parecidos com esse daí mas o da Apple será mais caro é tudo que eu posso falar já o HomePod Mini é uma caixa de som inteligente da Apple com a Siri integrada tipo o Google Nest e o Amazon Echo só que na versão menor e também mais barata e esses foram os rumores do dia para sempre que você ficar a parte das novidades é só se inscrever aí no meu canal habilitar o sininho para receber sempre mesmo em primeira mão acabou de sair o vídeo um minuto depois já recebeu a notificação assiste que está bem legal todos os vídeos são legais todos os vídeos é isso aí me deixa a sua opinião aí nos comentários deixa o seu gostei vamos aguardar os eventos de amanhã vai ter vídeo resumo aqui no canal então aguarde eu sou Matheus Cais e me segue aí nas redes sociais para sempre ficar a parte também por lá Instagram e Twitter daqui é isso aí até mais tchau fui tchau 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 tchau